Toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer, para crescer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, e todo mundo quer saber, de onde vem, para onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer. Muito bem, oi turminha! Tudo bem com vocês? Tudo bom, gostaram da música? Legal, vamos lá para o nosso textinho, então. Crescer, crescer e crescer. Você consegue perceber quanto já cresceu desde o dia do seu nascimento até hoje? E quantas coisas você já aprendeu e continua aprendendo? De olho no texto, acompanhe a leitura da letra da canção. Vamos lá, tia Cris? Vamos, toda criança quer, toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer, para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, todo mundo quer saber, de onde vem, para onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai. Pois todo mundo quer, isso mesmo! Essa letra foi a Sandra Pérez e o Paulo Pati, você vê, pé com pé, palavra cantada. A tia Cris gosta tanto da palavra cantada. E vocês, pessoal? Vocês gostaram dessa musica? Então, vamos para a outra página, não é, tia Camila? Isso, a próxima página é a troca de péres. Então, a primeira perguntinha que tem ali, tia Cris, é, a letra da canção diz que toda criança quer crescer. Será que eles querem crescer também, tia Cris? Não sei não, hein? Aí, conta para o papai e para a mamãe, vocês querem crescer? E por que vocês querem crescer? É importante crescer, né, tia Cris? É verdade. A gente descobre coisas novas, aprende coisas novas, mas fica a frente, pode escolher uma profissão bem legal, que vai gostar muito. Eu gosto muito da minha profissão, e você, tia Cris? Ah, eu também amo muito, sabe, tia Camila, que eu me lembro, quando eu era criança, eu queria muito crescer, ó, para usar maquiagem, sapatos de salto, né? É verdade, gente, legal, né? É verdade, tenho certeza que vocês também. É isso aí. Vamos para o número dois? A última estrofe da letra da canção fala, e todo mundo quer saber, e você, o que gostaria de saber? Conte para as colegas e para o professor. E vocês, gente, quando é para a mamãe, o papai, o que estiver pertinho de vocês, o que vocês querem saber? Isso faz parte deles, a curiosidade também, né? Conte, né? Quando é criança, a gente vai descobrir muitas coisas, e aí, o que vocês querem descobrir, o que vocês querem saber? Troca uma ideia aqui para a pai e a mamãe também, né? Vamos lá? Atividade de hoje, turminha. Desenhe o que você quer ser quando crescer, e depois crie uma legenda para o seu desenho. Então, vocês vão desenhar a profissão que vocês querem ser quando crescer, e depois vai criar uma legenda, que a gente já trabalhou com legenda, né? Muito, 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 hein, pessoal? Aí, eu vejo a legenda aí, bem legal, né? Vamos para a próxima página? Missão de casa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, ó, em casa, então, ó, página 116, tá? Um, a mãe de Marcela registrou o crescimento dela, vejam como foram as suas medidas, até completar um ano de idade. Olha lá, idade, nascimento, estatura em centímetros. Nossa, tia Karine, trabalhou muito com vocês. Vamos lá, nascimento 49, quando estava com três meses, 60 centímetros, seis meses, 66 centímetros, nove meses, 70 centímetros, e doze meses, 75 centímetros. E agora, o que eles vão fazer, tia Karine? E aí, lá no número dois, vocês vão ler as informações, a gente acabou de ler com vocês. Lá na tabelinha, vocês vão responder, letrinha A, qual era a estatura de Marcela em centímetros quando ela nasceu? Observa lá. Ah, está aqui, pessoal. Olha lá. Letrinha B, qual era a estatura de Marcela em centímetros quando ela tinha três meses? Ai, não, muito fácil, né, isso é a caminho, ó. É mesmo, só observar. Certo, aqui na tabelinha. Qual era a estatura de Marcela em centímetros quando ela tinha 12 meses? Olha lá. Olha lá, dá uma bonitinha aqui, pessoal. Só copiar o lado, certo? Isso, está fazendo, né, turma? Muito fácil. Um beijo. Beijo, sua atividade. Boa, tia.